Apoio Autoelétrica Bom Jesus Vem para a Drogamisa, sua saúde merece o melhor. Rua 4, Mirassol do Oeste Jefron, Polícia Federal, também Receita Federal, faz a apreensão de mais de 150 quilos de entorpecente na PRF Você vai ver agora as informações direto da PRF, juntamente com a Jefron, onde foi feita a apreensão deste entorpecente que estava dentro de um veículo Estamos aqui no posto da PRF, na Operação Conjunta, Jefron, Exército Brasileiro, Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal Assim como também Delegacia de Fronteira, onde nós conseguimos fazer a apreensão de 184 tabletes de cocaína Sendo alguns de pasta base e alguns de cloridrato A apreensão de uma arma também calibre 20, algumas munições e um veículo Sandero Essa operação conjunta se desenvolveu através da troca de informações e apoio operacional Onde nós conseguimos ali na região do Limão fazer a apreensão desse material, fazer a apreensão do veículo, da arma de fogo E tudo isso vai ser encaminhado agora para a delegacia de fronteira, onde será dada continuidade às investigações dessa operação E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri